Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, sou professor na área de segurança do trabalho, fatores humanos e geopolítica e hoje eu vim aqui fazer esse vídeo, mas não para uma aula. Hoje, esse é um vídeo especial. Aliás, esse vídeo é especial para uma pessoa especial. Uma pessoa que me ensinou que isso daqui não é só um barriozinho de mineralzinho qualquer. Por detrás disso aqui, existe muito mais geopolítica do que a gente pode imaginar. Ele também me ensinou que o primeiro poço de petróleo comercialmente perfurado não foi no Texas, foi em Titusville, na Pensilvânia. Ele também me ensinou muitas coisas, como por exemplo que o povo iraniano é persa e não árabe. Ele me ensinou que a Standard Oil Company foi a maior empresa de petróleo do mundo. Dizem que inclusive ainda é a maior empresa. Me ensinou quem era a Rockefeller e uma série de outras coisas mais. Hoje, eu sou professor de geopolítica graças a essa pessoa, Elie Abadir. Elie Abadir é um grande mestre, um grande professor, uma pessoa que inspira outras pessoas. Eu costumo dizer de forma divertida que não existe ninguém mais que conhece geopolítica no Brasil que não Elie Abadir. Ele é o cara que mais sabe. E brincando com o Star Wars, quem é o mais poderoso de Star Wars? Do lado é claro da luz. Pois é, o Elie Abadir é o nosso mestre-oda da geopolítica do petróleo. E hoje, eu queria fazer essa homenagem nesse vídeo e deixar pra sempre aqui registrado. Porque eu me lembro, a primeira vez que eu dei aula geopolítica foi no dia 28 de maio de 2010. Mas, praticamente um ano antes, de 19 a 23 de outubro de 2009, eu tive aula com o Elie. Com essa apostila aqui. Não exatamente essa apostila, mas com uma apostila muito igual a essa daqui. E desde então, eu me apaixonei pelo tema. Note, bem claro. Não me apaixonei pelo Elie. Me apaixonei pelo tema. E até hoje, aliás, metade dessa estante aqui atrás são livros de geopolítica, graças ao Elie. E o Elie sempre muito humilde. Sempre muito generoso. Eu chamo ele de mestre e ele fala, nem de bolinha de gode. E continua com aquele coração enorme, sempre tirando minhas dúvidas, batendo papo. E agora, nesse momento em que ele está fazendo uma transição, ele chega pra mim e fala, Não, fica tranquilo que tudo eu vou passar pra você. Ainda mais generoso. Ele é uma pessoa especial. São pessoas como o Elie que fazem a diferença pra mim. Mas não só pra mim. Pra outras mais. Não é mesmo, Dabia? Vem cá. Oi, gente. Eu sou a esposa do Josué. E eu tenho uma história interessante pra contar com a relação ao Elie. Eu nunca fui aluna dele. Mas, quando eu entrei pra fazer engenharia química na UFRJ, logo fiquei muito amiga da Fátima Cosmic. Somos amigas até hoje, irmãs. E a Fátima entrou pra companhia e nos idos dos anos 2000, já nesse milênio, ela conseguiu uma vaga no concorridíssimo curso de 40 horas de geopolítica do petróleo do professor Elie Abadir. E ela disse assim, nossa, você tem que fazer esse curso. Eu falei, que pena que eu não sou da companhia, porque eu adoraria. Esse curso é maravilhoso. Ele é o melhor professor que eu já tive na vida. Só tem um outro que chega ao nível dele. Eu não vou nem falar o nome aqui, mas tudo bem. Porque essa homenagem é pro professor Elie. Então, infelizmente, eu não fui sua aluna. Mas, esse aqui foi. E uma outra pessoa que eu também tenho muito contato, que amo muito, também assim como esse aqui, também foi seu aluno. Eu agradeço muito tudo que você fez por eles. E aprendi um pouco por meio deles. Obrigada, então. E aí, eu vou chamar aqui essa pessoa, pra ela dar o seu depoimento. Que foi aluno. Oi, gente. A aula do Elie realmente é um privilégio de assistir. Sempre muito bem humorada, mas também cheia de conteúdo. Nunca é monótona. Você tem sempre algum objeto novo, alguma história nova. A primeira aula que eu assisti, com seis anos de idade, até a última, com 14, nenhuma foi igual. Então, em resumo, realmente é um prazer inenarrável ser aluno do Elie. Elie, tudo que eu sei até hoje de geopolítica, eu sei graças a você. Então, junto com a minha família aqui, eu queria dizer e registrar aqui, meu muito obrigado por tudo que você fez. Muito obrigado mesmo, Elie. De coração. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor. Chegou a ser o meu, mas... Tá aqui. O melhor professor de geopolítica do mundo. O nosso mestre O. Tchau, Elie. 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 Tchau, Elie.